Música 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 Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos e eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério e Missão. Aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. O meu pastor presidente é o pastor Virgínio de Cavalho Neto, o vice-presidente é o pastor Almésio Alves e o meu pastor local é o pastor Gilmar Araújo. Estamos de volta com mais um trimestre abençoado, encerramos o terceiro trimestre de 2018 e estamos dando início ao quarto trimestre de 2018, o último trimestre desse ano. E estamos estudando agora, nesse trimestre, as parábolas de Jesus. Vamos dar início à primeira aula. E é um prazer imenso ter você aqui no canal Compartilhando a Bíblia. E o meu primeiro pedido é, se você ainda não é inscrito aqui no canal, Clica no botão que está por baixo, em vermelho, com o nome inscrever-se. E ao lado, clica no sininho e ativa a opção de receber todas as notificações. Dessa forma, sempre que eu publicar uma nova aula ou um novo vídeo aqui no canal, o YouTube vai mandar uma notificação para o seu e-mail ou para o seu celular. E o segundo pedido é, dá um joinha para ajudar no crescimento do canal. Compartilha também este vídeo nas suas redes sociais, também nos grupos de WhatsApp da sua igreja e outros grupos evangélicos que você participa, para que nós venhamos a alcançar um número maior de alunos e de pessoas que têm interesse em aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. A lição de hoje que nós vamos estudar, a primeira lição desse quarto trimestre, estamos estudando esta lição aqui, uma lição abençoada. O tema da primeira lição é Parábola, uma lição para a vida. Então nós vamos explorar hoje esta lição. O comentarista desta lição é o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. Ele é advogado, autor de várias obras e membro da Casa de Letras Emílio Conde e líder da Assembleia de Deus em Coritiba. E vamos aprender bastante sobre as Parábolas de Jesus, que é uma figura de linguagem que foi muito bem explorada pelo nosso Mestre Amado Jesus e ele deixou grandes ensinamentos através das parábolas. E hoje nós vamos entender um pouco mais sobre parábolas, o significado de parábolas. E também vamos falar um pouco sobre outras figuras de linguagem para que você possa agregar um pouco mais de valor à sua administração na sua sala de aula. Vamos abordar aqui algumas figuras de linguagem, mas vamos dar foco e prioridade a esta figura de linguagem chamada de parábola. E para isso nós vamos fazer a leitura do texto-áureo, da verdade prática. O texto-áureo diz assim Texto-áureo E sem parábolas nunca lhes falavam, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Marcos capítulo 4, versículo 34 Verdade e prática As parábolas são uma forma instrutiva para se ensinar grandes lições e delas podemos extrair as inspirações e os ensinamentos divinos para a vida cristã. As nossas lições, elas sempre trazem três objetivos. O primeiro objetivo desta lição é Distinguir a parábola de outras figuras de linguagem Esclarecer o contexto histórico em que as parábolas foram proferidas E o terceiro, apresentar as regras básicas para se compreender uma parábola. Então é exatamente isso que nós vamos aprender nesta administração E eu espero que você esteja motivado e empolgado para mais um trimestre E antes de eu dar continuidade a esta aula, eu gostaria de trazer para você que é professor E também superintendente, uma motivação, um exemplo de motivação para você levar para a sua igreja, para a sua classe Que é um método que nós adotamos aqui na nossa igreja Eu sou superintendente da escola dominical e também professor E nós adotamos um método de premiação no final de cada trimestre Nós premiamos aqueles alunos que durante todo o trimestre não tiveram faltas Ou aqueles que tiveram no máximo duas faltas Essa é uma forma de nós motivarmos os nossos alunos Porque bem sabemos que são poucas pessoas que gostam realmente de participar na escola dominical Se você fizer um apanhado geral, se você for visitar as igrejas aos domingos Você vai ver que são poucas pessoas que estão presentes na escola dominical Mas se você for visitar essa mesma igreja à noite, no domingo, você vai ver que a igreja está lotada E aí surge a pergunta, onde essas pessoas estão no domingo pela manhã? Será que elas estão realmente ocupadas, trabalhando? Ou será que elas não têm mais desejo de estar na casa do Senhor aos domingos Aprendendo a palavra do Senhor? Então aqui, esses aqui são os presentes que nós compramos Para presentearmos os alunos que durante esse trimestre tiveram no máximo duas faltas E nós compramos aqui alguns livros, bíblias e também CDs e também para as crianças Para motivá-los a frequentar a escola bíblica dominical Isso não significa que as pessoas virão somente pelos presentes, não Esse não é o nosso objetivo O nosso objetivo é motivá-los para que eles venham Isso gera uma motivação Isso aqui não é o motivo real Mas é uma motivação para que os alunos sejam frequentes e eles não faltem às aulas E tem dado certo, tem motivado as pessoas E graças a Deus por essa estratégia E se você quiser adotar na sua igreja, na sua classe Será uma bênção para a glória de Deus A cada final de trimestre você faz um sorteio para aqueles que tiveram falta E aqueles que não tiveram falta Eles já ganham o presente Você dá um presente àqueles que não tiveram falta E aqui tem funcionado para a glória de Deus Mas vamos lá para a introdução E diz assim Quando estudamos as parábolas de Jesus Com os corações abertos e dispostos a aprender Como discípulos verdadeiros Em busca de sabedoria e entendimento Das verdades espirituais profundas Nos deparamos com as sábias lições Que ele nos deixou para sermos bem sucedidos Em nossa vida aqui no mundo Estudar esse conteúdo, como disse Jesus aos seus primeiros discípulos É um privilégio Bem-aventurados são os olhos que veem o que vós vedes Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram E ouvi o que ouvis e não ouviram Lucas 10, 23, 24 Assim, as parábolas do Senhor possuem preciosas promessas de bênçãos Para todos quantos acolhem sua mensagem E se dispõem a compreender as verdades que elas ensinam Você já parou para se perguntar Por que Jesus, ele adotou este método de ensino Através de parábolas Talvez você não saiba o real motivo pelo qual o nosso mestre Ele adotou este método de ensino através de parábolas Bem sabemos que os rabis, os mestres Eles sempre tinham o hábito de ensinar dando exemplo Isso já era algo, não foi algo que Jesus chegou e ele criou Não Era um hábito dos mestres, dos rabis Eles ensinarem através de exemplo Mas por que será que este método de ensino através de exemplo Ele funciona tão bem Principalmente quando você ensina através de história O real motivo é que essa mensagem Ela tem um poder de conectar as pessoas Por exemplo, as pessoas elas gostam de histórias Por que? Porque as histórias têm um poder de criar conexão O que é criar conexão? É chamar a atenção É prender a atenção É envolver o espectador com a história que você está contando Tem histórias que elas são tão envolventes Que de você ouvir É como se você estivesse visualizando Quando Jesus começa a contar aquela parábola do semeador O semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu à beira do caminho Você automaticamente começa a visualizar um homem saindo para semear com uma bolsa de semente E agora ele começa a lançar a semente Você vai imaginar Porque esta parábola está sendo contada dentro de um contexto onde é algo conhecido das pessoas As pessoas bem sabiam Entendiam da agricultura Eles tinham esse conhecimento Eles sabiam exatamente como era que uma pessoa Arava a terra Como ela semeava Ele sabia que para lançar a semente primeiro tinha que arar a terra Então quando Jesus usava as parábolas Que na verdade é uma narrativa É uma história Uma ilustração As pessoas entendiam a mensagem E se conectavam com a mensagem de Jesus Muitas pessoas não sabem Mas nós seres humanos Nós somos apaixonados por histórias Nós gostamos de histórias Porque as pessoas elas pagam para ir a um cinema assistir um filme Porque as pessoas elas ficam vidradas Em um sofá À frente de uma televisão Assistindo filmes, novelas e seriados Porque as pessoas elas são apaixonadas por histórias Por quê? Porque a história ela tem um poder De passar sobre o consciente E ir até o subconsciente Você sabia que é o subconsciente o responsável pelas emoções? Você sabia que as propagandas e as publicidades Elas são criadas de forma estratégica Para ultrapassar Burlar o seu intelecto E ir direto no seu subconsciente As propagandas e as histórias e as novelas Ela tem o poder de conectar as pessoas E convencer pelo fato dela burlar Esse chamado de sistema neocórtex Que é uma parte do cérebro Que é responsável pelas decisões Pelas tomadas de decisões É por isso que costumamos dizer o seguinte O ser humano ele compra pela emoção E depois justifica com a razão Por que compra pela emoção? Porque aquela publicidade Ela teve um poder De romper a barreira Chamada de neocórtex Que é a parte do cérebro Responsável pela tomada de decisão E ela vai direto no sistema límbico Que é a parte do cérebro Responsável pelas emoções Então quando chega no sistema límbico Você fica emocionado E você acaba comprando Um produto ou um serviço Mesmo que neste momento Você não esteja precisando Mas se você ver que está na promoção Um produto que custa 500 reais Mas naquela publicidade mostrou Que agora ele custa 197 reais Somente por 3 dias Ou somente por 24 horas Se você tem uma noção De valor e de preço Preço é o que está sendo cobrado Valor é aquilo que o produto Vai transformar Causar na sua vida Você vai e compra E depois o seu intelecto O sistema neocórtex Vai chegar e dizer Mas você não precisava Desse produto agora Mas o sistema límbico Ele vai dizer que você Se você não comprasse Você pagaria mais caro É melhor ter e não precisar Do que precisar e não ter Quando as histórias são contadas Uma história bem contada Ela vai direto no sistema límbico Que é o sistema responsável Pelas emoções Agora eu quero trazer um exemplo Para que essa informação Ela fique impregnada na sua mente Você nunca mais Venha esquecer disso que eu estou te falando Nós temos uma mente E a nossa mente Ela é dividida em duas partes A parte de cima É chamada de consciente É a parte pensante Já a parte de baixo É chamada de subconsciente Essa parte chamada de subconsciente Ela não sabe o que é verdade Não sabe o que é mentira Não sabe o que é presente Não sabe o que é passado Ela não é responsável Por tomadas de decisão A tomada de decisão Ela fica por parte Da parte de cima Que é chamada de consciente Você já se perguntou Por que Uma vez na sua igreja Em um ciclo de oração Ou em um culto Uma pessoa Ela estava lá no banco Normal Estava alegre Feliz Estava dando glória a Deus Estava louvando ao Senhor E de repente Ela recebeu a oportunidade Para dar um testemunho Ou para ela Trazer uma palavra Ou cantar um hino E quando ela foi lá à frente Ela leu uma palavra E ela resolveu Contar parte do seu testemunho Algo triste Que ela enfrentou na vida Uma provação Que foi muito difícil Para ela E que ela Achava que não ia dar nada certo Ou uma doença Que ela teve E essa doença Ficou em um estado Muito grave E até foi desenganada Pelos médicos Estou agravando o problema Só para você entender E assimilar Então aquela pessoa Ela começa a contar Aquela história E de repente Ela começa a chorar Ela fica tão emocionada Que ela começa a chorar Do nada E as pessoas Ficam sem entender E outras pessoas Acabam chorando também Sabe por quê? Porque história conecta E o subconsciente Ele não sabe o que é passado Nem o que é presente Então quando ela começa A contar aquela história Ela começa a se envolver Na história Que ela mesma está contando De algo que aconteceu Há 5, 10 anos atrás Ela se emociona E começa a chorar É porque o subconsciente Não sabe que aquilo É presente ou passado O subconsciente Não vai decifrar Se aquilo ali aconteceu Há 10 anos Há 5 anos Há 20 anos atrás Ou se é algo Que está acontecendo agora Então O subconsciente Ele não sabe O que é presente Nem passado Nem futuro Mas o consciente sabe Mas quando você conta Uma história Essa história Ela tem poder Se for uma história Emocionante Ela vai ultrapassar Como eu já falei O sistema neocórtex Que é o sistema consciente E vai até o seu subconsciente Por isso que Jesus adotou Este método Chamado de parábola Que é uma narrativa Mas vamos ver aqui O significado real Da palavra parábola Parábola A palavra parábola Ela é composta De dois vocábulos Gregos O prefixo Para E o sufixo Balem Ou balo Que significa Lançar Ou colocar Ao lado de Portanto Podemos entender Podemos entender Que parábola É algo Que se coloca Ao lado De outra coisa Para fins De comparação Ou para Demonstrar A semelhança Entre Dois elementos Então nós podemos Ver aqui Que parábola Ela é Uma comparação Você pode encontrar Vários termos Técnicos Para essa palavra Para a aplicação Mas parábola Não é nada mais Nada menos Do que uma comparação É uma narrativa É uma pequena história Onde você vai Utilizar Alguns exemplos Para Representar Uma verdade Que Geralmente É de cunho Moral Ou espiritual Jesus Ele contava Essas parábolas Essas histórias Para dar Exemplo Principalmente Sobre O reino De Deus Ele sempre Estava Utilizando Parábolas Para demonstrar As verdades Do reino Para que o homem Dessa forma Entendesse A mensagem Do reino De uma forma Simples Mas é bem Verdade Que Nós Vamos Encontrar Na bíblia Muitas parábolas De difícil Interpretação E a parábola Ela se torna Mais difícil Quando você Deixa de pegar O foco central A interpretação Real E você Começa agora A alegorizar A parábola Você olha Para a parábola E em cada Parte desta parábola Você quer Encontrar Um significado E muitas Vezes A parábola Não foi Contada Para que você Interpretasse Cada um Dos elementos Que foi utilizado Dentro da parábola Por exemplo Uma parábola Que nós Eu vou dizer Nós assembleianos Costumamos Interpretá-la De uma forma Bem prática Que é a parábola Que está escrita Em Mateus 25 Sobre as dez virgens As cinco prudentes E as cinco loucas Quando nós Batemos o olho Nessa parábola Quando você Vê algum Pregador Ministrar Em cima Dessa parábola Ele vai dizer O seguinte Que as cinco loucas São a igreja Que vai ficar E as cinco prudentes É a igreja Que vai subir Essa é a mensagem Central Da parábola Uma igreja Sobe e outra Fica Uns serão salvos Outros serão Condenados Esta é A mensagem Central Da parábola Mas o problema É quando Tentamos Alegorizar Encontrar Um significado Para cada elemento Quando nós vamos Querer entender Quem realmente São as cinco virgens Prudentes Quem realmente São as cinco virgens Loucas O que é O azeite O noivo Aonde está A noiva E aí você Começa agora A buscar Encontrar Um significado Para o azeite Aí você vai dizer O azeite Simboliza o Espírito Santo Aí eu pergunto É possível Comprar o Espírito Santo? Aí você vai dizer Não Não é possível Comprar o Espírito Santo Aí As cinco virgens Prudentes Mandou elas Irem comprar E aí você Se depara Dentro de um problema Quando você Começa A alegorizar A parábola Querer dar um significado Que ele dá um significado Para cada elemento Que foi utilizado Na parábola Muitas vezes Aquele elemento Não tem nenhum significado Mas foi adicionado A parábola Apenas para que a parábola Ela tivesse Um sentido Geral Mas a mensagem central Mas a mensagem central Que nós encontramos É Os salvos Aqueles que serão salvos E aqueles que serão Condenados Então eu estou falando isso Para você Para que você Entenda Que Nem sempre Você vai pegar Uma parábola E será Obrigado A entender Cada um dos elementos Nós vamos ver Nesta parábola De Marcos E iremos estudar Em outra lição Que Jesus Ele 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 vai E interpreta A parábola Nós vamos ver Aqui em Marcos 4 O versículo De número Do 10 em diante Olha só Olha só Que interessante E quando se achou Só Os que estavam Junto dele Com os doze Interrogaram-nos Acerca da parábola E ele lhe disse A vós Vos é dado Saber os mistérios Do reino De Deus Mas aos que estão De fora Todas essas coisas Se dizem Por parábola Para que Vendo Vejam E não percebam E ouvindo Ouçam E não entendam Para que Se não Convertam E lhes sejam Perdoados Os pecados E disse Não percebeste Esta parábola Como pois Entendereis Todas as parábolas O que semeia A palavra E os que estão Junto ao caminho São aqueles Em quem A palavra É semeada Mas tendo eles Ouvido Vem logo Satanás E tira A palavra Que foi semeada No coração Deis Exemplo As aves Que vieram Comendo a semente As aves É o diabo Que veio E comeu A palavra Arrancou A palavra Do coração Que é a terra Que está Ali A beira Do caminho Então note Então note que aqui Nós encontramos Dentro desta parábola Uma alegoria Que é uma outra Figura de linguagem Onde cada elemento Tem um significado Aqui Desta forma Que as aves Têm um significado Uma representatividade Do diabo De satanás A semente Também tem uma Representatividade Da palavra Então nós vamos Entender aqui Que algumas Parábolas Elas contêm Esta figura De linguagem Chamada de Alegoria Se nós formos Para o livro De Isaías No capítulo De número 5 Até o Versículo 7 Veja só O exemplo De uma Alegoria Nós vamos ver aqui Deus utilizar Esta figura De linguagem Para representar O seu povo A casa De Israel Olha só o que diz Isaías Capítulo 5 Agora cantarei Ao meu amado O cântico Do meu querido A respeito Da sua Vinha O meu amado Tem uma vinha Em um moteiro fértil E a cercou E a limpou Das pedras E a plantou De excelentes Vides E edificou No meio Dela Uma torre E também Construiu Nela Um lagar E esperava Que desse Uvas boas Mas deu Uvas Bravas Agora Pois Ó moradores De Jerusalém E homens E homens De Judá E a tornaria Em deserto Não será Podada Nem cavada Mas crescerão Nela Sasa E espinheiro E as nuvens Darei Ordem Que não derrame Chuva Sobre ela Agora vamos entender Quem é esta vinha Que o senhor Está aqui Se referindo Versículo 7 Porque a vinha Do senhor Dos exércitos É a casa De Israel E os homens De Judá São A planta Das suas Delícias E esperou Que exercesse Juízo Ou seja O fruto Que Deus Esperava Deles Era o juízo A casa De Israel Era Era a vinha E o fruto Que ele Esperava Que essa vinha Ele Desse Era o juízo E eles Que opressão Justiça E eles Aqui Clamou Ou seja Então nós vemos aqui Uma figura de linguagem Quem lê isso aqui vai dizer É uma parábola Mas nós vamos entender aqui Uma alegoria Porque Cada elemento Está tendo Um significado Está tendo Uma representatividade A vinha A casa de Israel O fruto da vinha Está representando O juízo E a justiça Que eles deveriam Exercer E eles não Estavam Exercendo Então nós entendemos Aqui Que Neste primeiro Tópico O que é Uma parábola E No hebraico Nós bem sabemos Que As escrituras Elas foram escritas No hebraico Um pouco de aramaico E também No grego Então No hebraico No hebraico A parábola Ela tem Um significado De machal Dependendo do contexto Refere-se a um dito Profético Um provérbio Uma analogia Um enigma Um discurso Um poema Um conto Um símile Essa palavra Ela é usada Ela é usada 50 vezes No novo testamento Sendo duas para indicar Uma figura Uma fala figurativa E 48 vezes Traduzida no singular Ou no plural Sempre se referindo As histórias De Jesus Em síntese Em síntese Parábola Significa literalmente Comparação E como tal Comumente Utilizada para indicar Uma história breve Uma história breve Um exemplo Esclarecedor Para ilustrar Uma verdade Então parábola É uma comparação É uma narrativa Breve Com o objetivo De trazer Uma verdade De uma forma Mais fácil Mais clara Para que o ouvinte Possa entender Parábola Ela é diferente De outras figuras De linguagem Existe a alegoria Nós já falamos Um pouco sobre a alegoria Mas vamos ler Alguns versículos Que falam Sobre a alegoria Para que você possa Entender de fato O que é uma alegoria Parábola Não é Uma alegoria No entanto Como alegoria Se trata de uma Figura de linguagem Dentro Das parábolas Você encontra Essa figura de linguagem Chamada de Alegoria Vamos para o livro De Gálatas Gálatas capítulo De número 4 Gálatas 4 Versículo 21 Recomenda-se que você Lê até o versículo 31 21 ao 31 Dizem-me Vós Os que quereis Estar debaixo Da lei Não ouvis Vós a lei Porque Está escrito Que Abraão Teve dois filhos Um da escrava E outro Da livre Todavia O que era da escrava Nasceu Segundo a carne Mas o que era da livre Por promessa O que se entende Por alegoria Porque estes são Os dois conceitos Um do monte Sinai Gerando filho Para a servidão Que é H Ora Esta H É Sinai Um monte Da Arábia Que corresponde A Jerusalém Que agora existe Pois é escrava Com seus filhos Mas A Jerusalém Que é de cima É livre A qual é mãe De todos nós Porque está escrito Alegre-te Estério Que não das a luz Esforça-te E clama Tu que não está De pato Porque os filhos Da solitária São mais do que Os da Que tem marido Mas nós Irmãos Somos filhos Da promessa Como Isaac Ou seja Aqui Deus Ele está Utilizando Uma alegoria Quando ele fala Sobre H Ismael E Sara E Isaac Isaac Ele é O filho Da escrava Ele representava A lei Ele representava A Jerusalém Terrestre Já Isaac Era o filho Da promessa Representava O novo Conceito E também A nova Jerusalém Isso é Uma figura De linguagem Quando você Conta uma história Utilizando Elementos Para E esse elemento Ele tem Um outro significado Que pode se dizer Um significado O oculto Ou um significado Espiritual Se você Lê esse texto E se o apóstolo Ele não Explicasse Não teria Como você Entender Desta forma Que H Ela simboliza O Sinai Que É O Antigo Conceito A antiga Aliança E Sara E Isaac Representam A promessa O novo Conceito E a nova Jerusalém Isso é Uma alegoria Eles foram Utilizados Como exemplo Para representar Uma verdade Então nós já Entendemos aqui O que é Uma alegoria Já entendemos O que é Uma parábola Mas vamos entender Um pouco Sobre outras figuras De linguagem Que nós Encontramos Na Bíblia Como por exemplo Você sabe o que é Uma hipérbole Nós vamos entender O que é Uma hipérbole E vamos Vamos ler Algumas Referências Para que você Possa entender Você Lembra Um versículo Que João Quando ele está Encerrando O seu livro Ele diz Que Jesus Operou Tantos Outros Milagres Que se Fossem Adicionar Nas escrituras Sagradas Iríamos 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 caminhar Sobre o mundo Ou seja O mundo Não seria o suficiente Iríamos andar Sobre o mundo Isso se chama Hipérbole O que é hipérbole? É uma linguagem Exagerada Quando o autor Ele usa uma linguagem Exagerada Para Falar Algumas verdades Então vamos ver aqui Mais algumas referências Sobre Sobre Hipérbole Depois vamos ver O que significa O simile Que é uma linguagem É uma figura De linguagem Também usada Dentro das escrituras Em Mateus Capítulo 7 O versículo De número 3 Diz o seguinte O Senhor diz Por que vestou O argelo No olho Do teu irmão Porém não repara Na trave Que está No teu próprio ovo Você acha Que é possível Uma trave Dentro de um olho? É lógico que não Isso se chama Hipérbole Uma Uma linguagem Exagerada Olha só É óbvio Que ninguém pode ter Uma trave no olho Mas esta Hipérbole Chama A nossa atenção A nossa atenção Através do Exagero Para os trágicos Resultados Da crítica Maldosa Então Isso é Uma hipérbole Vamos ver Outras figuras De linguagem É bom Que você anota Você pode levar Como um cumprimento Para a sua classe Para que eles possam Entender Alguma Quando eles Lerem Alguma outra Passagem Como por exemplo Uma passagem Onde David Diz que ele Ele chorou Que ele nadar Era como se estivesse Nadando Sobre as lágrimas De ele Isso também É uma Hipérbole E você pode Levar para a sua classe Mais alguns Outros exemplos Você procura Você encontrará E todas as vezes Que ele passar Por uma Uma linguagem Como essa Ele vai entender Que é uma Impérbole Que aquilo ali Não é real Mas é apenas Um exagero Da parte Do autor Vamos aqui Buscar mais uma Referência Como por exemplo O versículo Que eu li É Nesse instante Que está em João 21 Versículo 25 Que diz Há porém ainda Muitas outras Coisas Que Jesus fez E se cada uma Das quais Fosse escrita Cuido que nem Ainda o mundo Todo Poderia conter Os livros Que se escrevesse Amém Para um leigo Que não estuda As escrituras Isso não é Uma ofensa Eu não estou Ofendendo Mas porque Quando eu digo Um leigo É uma pessoa Que não estuda As escrituras De uma forma Aprofundada Então não vai entender Que isso aqui É uma hipérbole É um exagero Da parte Do autor É lógico Que Jesus Ele operou Muitos outros Milagres Mas você acha mesmo Que se fosse contar Todos os milagres Que Jesus contou O mundo Seria Insuficiente É lógico Que não Jesus Ele operou Milagres Durante 3 anos Não seria O mundo Isso é Uma É uma Exagero É uma hipérbole Não tem como Você pegar Esse texto aqui E você achar Que isso aqui Foi uma verdade De fato Uma verdade Não Isso aqui É um exagero Da parte Do autor Isso é Uma hipérbole Vamos ver Mais outra Como por exemplo Aqui no salmo De número 6 O verso De número 6 Diz assim Já estou cansado Do meu gemido Toda noite Faço nadar A minha cama Molho meu leito Com as minhas Lágrimas Olha só Toda noite Faço nadar A minha cama Molho meu leito Com as minhas lágrimas Isso aqui também É uma hipérbole É lógico que David Não fazia A cama dele Nadar Sobre as lágrimas Dele É uma hipérbole Mas vamos ver aqui Também outras Figuras de linguagem Como por exemplo O simile Aqui na nossa lição Fala sobre Sobre o simile Logo no No segundo subtópico Onde diz o seguinte Distinção entre a parábola E outras figuras de linguagem A Bíblia Sagrada Emprega várias figuras de linguagem Que são necessárias Para ilustrar verdades divinas E profundas Algumas delas são O simile O provérbio A metáfora A alegoria A fábula E o tipo E é importante Não confundi-las Com a parábola Então são Outras figuras de linguagem Diferente da parábola Vamos entender aqui Um pouco sobre simile E você pode anotar Para você levar para a sua classe Um simile É uma comparação Feita entre Dois elementos Geralmente com o emprego Das palavras Como E assim Que determinam A comparação Por exemplo O Senhor diz em Mateus 10,16 Eis que eu vos envio Como ovelhas Para o meio De louco Você vê que existe A palavra Como Então Esta frase É um simile Por que? Porque olha só O exemplo Eis que eu vos envio Como ovelhas Para o meio De louco Quem está sendo enviado Como ovelhas? Os discípulos Eles que estão sendo enviados Como ovelhas Então Isto é um simile Isto aqui é Uma outra forma De você dar um exemplo Utilizando Objetos Ou Figuras Como no caso aqui Foi utilizado Animais Ou seja Ovelhas Para representar Quem? Para representar Os discípulos Isto é um simile E note que o simile Ele é algo bem Mais objetivo A parábola Ela é algo É uma Narrativa É uma história curta Mas ela é muito mais Ampla do que um simile O simile Ele é curto E ele é mais objetivo Olha como Jesus Ele compara As ovelhas Com os seus discípulos E ele é bem direto E você vai perceber Porque tem Esta palavra Como Eis que eu vos envio A palavrinha Como Ovelhas Para o matador Olha só O simile Está claro Ele compara Os crentes A ovelhas E os falsos mestres A lobos Este simile É básico E é utilizado Muitas vezes Na bíblia Neste caso Também Não são difíceis De ser identificados Quer ver outro simile? Quando Jesus Ele Ele chega e diz Deixa eu ver Se eu anotei aqui Em Mateus Mateus Capítulo 23 O versículo 37 Diz Jerusalém Jerusalém Que mata os profetas E apedreja os que Te são enviados Quantas vezes Quiseu A juntar Os teus filhos Olha a palavrinha Como Como a galinha Ajunta os seus pintos Debaixo das asas E tu Não quisesse Isto aqui Também É um simile O simile É Quando um objeto Ou animal Ou pessoa É utilizado Para Dar um exemplo Neste caso aqui Jesus Ele está Se colocando Na posição De uma galinha O cuidado Que uma galinha Tem Com os seus pintinhos Era o mesmo cuidado Que ele tinha Com Jerusalém Ele queria Proteger Jerusalém Debaixo Das suas asas Do seu cuidado Da mesma forma Que uma galinha Protege os seus pintinhos Mas eles não quiseram É Se você for acompanhar Não sei se você já É Teve a oportunidade De ver Uma galinha Quando ela está cheia De pintinhos Principalmente Quando ela está Andando Ou atravessando Uma rua Os pintinhos Eles estão ali Tudo ao redor Mas se Houver qualquer Sinal de perigo Ela abre as asas E os pintinhos Correm tudo E ficam de baixo Quando a galinha Ela abre as asas Isso Faz com que ela Demostre Que ela é maior Então O predador Vai pensar Duas vezes Antes de atacar Porque Quando vê ela Com as asas abertas Vê que ela É maior Do que o que esperava E ali Ela está Demonstrando Ser maior E que ela Agora está Protegendo Os seus filhinhos De baixo das suas asas Tem proteção Tem segurança Então foi isso Que Jesus estava Querendo Ensinar Através Deste símere Vamos para outra Figura de linguagem Vamos agora entender O que é a analogia Que também é outra Figura de linguagem Que encontramos Nas escrituras A analogia É uma comparação Entre dois elementos Em que Um explica O outro Em geral A analogia É empregada Como recurso De argumentação Por exemplo Em 1 Coríntios 1,18 Paulo diz Certamente A palavra da cruz É loucura Para os que se perdem Mas para nós Que somos salvos Poder De Deus Então isso é Uma analogia Ele está Utilizando Um exemplo Como diz aqui Quer dizer Deixe-me ver Em geral A analogia É empregada Como recurso De argumentação Um recurso De argumentação Aonde ele está dizendo Certamente A palavra da cruz É loucura Para os que se perdem Mas para nós Que somos salvos Poder de Deus Então isso aqui É uma analogia É uma Comparação Onde ele está Utilizando Esta figura De linguagem Nós também Nós também Encontramos O mito Você vai encontrar Alguns outros significados Para a palavra Mito Mas eu achei Por bem Pegar somente Esta parte Aqui Que diz o seguinte Algo Ou alguém Cuja existência Não é real Ou não pode Ser comprovada Quando você vai estudar A mitologia grega Você vai ver Que eles tem Várias crenças Como por exemplo Zeus Que teve Caso com uma mulher Nasceu Hércules Então é um Semideus E tem Vários outros Deuses E semideus Mas é algo Que não tem como Provar Não tem como comprovar Então É algo Ou alguém Cuja existência Não é real Ou não pode Ser comprovada Então isso é Um mito É algo Que você não pode Comprovar A sua existência Já falamos De alegoria Que é Uma alegoria É uma história Em que os personagens Ou eventos São símbolos Que representam Outros eventos E falamos Sobre o caso De H Agora vamos ver O que é uma metáfora É outra figura De linguagem Que encontramos Nas escrituras E que muitas vezes É comparada Com a parábola Metáfora É o tipo De linguagem Figurada Que usa De comparação Para expressar Uma verdade Nas escrituras Estão Muitas metáforas Acerca Da palavra De Deus Citaremos Algumas Nesse pequeno Texto Quando Jesus Afirmou Eu sou A porta Eu sou O bom Pastor Eu sou O pão Da vida Ele estava Fazendo Comparações Em certos Em certos aspectos Ele é Como uma porta Em certos aspectos Ele é Como um pastor E como Um pão O leitor É levado A pensar De que forma Jesus Assemelha-se A tais elementos Então Então quando Jesus Dizia Eu sou A porta Eu sou O pão Ele estava Fazendo Com que Os As pessoas Que o O ouvia Fossem Buscar na sua Mente Entender Em que sentido Ele é a porta Porque ele está Dizendo que ele É o pão Para que elas Procurassem Entender E quando isso Não acontecia Quando elas Não entendiam Elas Procuravam Ele Para que ele Interpretasse O que ele tinha Falado Principalmente Quando se tratava Das parábolas Jesus falava Por parábola Para que essas Pessoas Buscassem Entender Como nós Vemos aqui Nós já lemos Mas tornaremos A lei Em Marcos 4 O versículo De número 10 Que diz Que não era apenas Os discípulos Que iam Até Jesus Pedir para que eles Ensinassem A parábola Olha só E quando Se achou Só Os que Estavam Junto Dele Com Os doze Com os doze Interrogaram Numa seca Da parábola E Jesus Interpretou A parábola Para os doze E todos Quantos Estavam ali Ao lado deles Interessados Em ouvir A mensagem Esse é o maior Ensinamento Que nós podemos Tirar Das parábolas Era uma forma De trazer Uma mensagem Simples Mas Para aqueles Que tinham Interesse Aqueles Aqueles Que tinham Um coração Fértil Esses E mesmo Que não Entendesse A parábola O mestre Estava ali De prontidão Para interpretar Para eles Vamos um pouco Mais adiante Para compreendermos Mais Sobre este assunto Tão relevante Que nós estamos Estudando Aqui no Terceiro Subtópico Subtópico Do primeiro Tópico Diz o seguinte Jesus Adotou Método De ensino Por parábola Com a finalidade De convencer Aqueles E condenar A estes Você vai ver Em Mateus 13 Mateus 13 O versículo 13 Em diante Diz Por isso Lhes falo Por parábola Porque eles Vendo Não veem E ouvindo Não ouvem Nem compreendem E nele Se cumpre A profecia De Isaías Que diz Ouvindo Ouvireis Mas não Compreendereis E vendo Vereis Mas não Percebereis Então este Foi Um dos motivos Que Jesus Adotou Além dos Que eu já Acrescentei Para você levar A sua sala De aula Que é História Gera Conexão Envolve O espectador E desta forma Aqueles que realmente Tinha interesse No reino De Deus Eles Através Das parábolas Iam até Jesus E pedia Para que ele Desse a interpretação Esses versículos Que nós lemos Acerca da profecia Do profeta Isaías Está no livro De Isaías Capítulo 6 Versículo 9 Em diante Que diz Então disse Então disse ele Vai E dize A este povo Ouvis de fato E não entendês E vedes em verdade Mas não percebeis Engorda o coração Deste povo E endurece-lhe Os ouvidos E fecha-lhe Os olhos Não venha ele A ver com seus olhos E a ouvir com seus ouvidos E a entender Com seu coração E a converter-se E a ser sarado Então veja aqui Ele utilizou Deste método Por esses critérios Que eu já citei E baseado Nessa profecia De Isaías Capítulo 6 Versículo 9 e 10 Que ele iria Abrir a boca Em parábola E este povo Iriam ouvir E iriam ver E ouvir Mas não iriam entender Absolutamente nada Por que? Porque aqui diz o seguinte Então disse Engorda o coração Deste povo E endurece-lhe Os ouvidos Fecha-lhe os olhos Era como se Jesus Estivesse Pregando Para surdos E mudos Mas Essa surdez E essa cegueira Era causada Pela dureza Do coração Quando diz aqui Engorda o coração Ou seja O coração gorduroso O coração Que não era puro O coração Que não era limpo E Jesus Em outras passagens Diz que do coração É que procede As impurezas Então nós entendemos aqui Esse real motivo Do por que Jesus Ele Abria a boca Em parábolas Mas vamos um pouco Mais adiante O segundo tópico Diz o seguinte Contexto social E literário Não tem como Você Interpretar Uma parábola Sem você Conhecer O contexto Que essa parábola Ela foi Narrada Nós bem sabemos Que a bíblia Ela Ela foi Escrita Há mais ou menos Mil e quinhentos Anos Só que Narra a história De uma cultura Que tem mais De três mil Anos Então Para você entender Uma parábola Que foi Foi Escrita Que foi Pronunciada Para um povo De uma cultura Diferente Com costumes Totalmente Diferente Língua Já Diferente É necessário Você estudar A cultura Você Estudar O contexto Ao qual Esta parábola Ela foi Pronunciada É exatamente Isso que está Dizendo Aqui no Segundo Tópico E aqui Começa a falar Sobre A Judéia Sobre a Galiléia Sobre Jerusalém Como uma das cidades Mais antigas Do mundo E também Começa agora A A falar Sobre A condição Social Que vivia Aquela Sociedade Nós vamos Encontrar aqui No primeiro No segundo Tópico Primeiro subtópico Do segundo Tópico Diz o seguinte A Galiléia Compreendia Todo o território Ao norte De Samaria Até o monte Líbano Estendendo-se De leste A oeste Entre o mar Da Galiléia E o mar Mediterrâneo E Fenícia Situava-se Nas grandes Rotas Comerciais Que cruzavam O oriente Próximo E muitos Estrangeiros Atravessavam A área A conservação De peixes Pela Salgadura E a sua Exportação Para todos Os lugares Do império Romano Era a Principal Indústria Era uma Região Muito mais Próspera Que a Judéia E abrigava Uma grande População Importante Para a Região Era o Mar Da Galiléia Um extenso Lago de água Doce Localizado Ao norte Da Palestina Também Conhecido Como Mar De Tiberias Ou Lago De Genezaré Então Entenda Aqui Essa parte Vai dizer O seguinte As ocupações Dos habitantes Incluiam A agricultura A fruticultura A pecuária O tingimento De decírios O curtume A pesca E a fabricação De embarcação Por este motivo Você vai perceber Que a maioria Das parábolas De Jesus Estava relacionado Com o dia a dia Do seu povo Ele criou Parábolas Acerca Do mordomo Ele criou Parábolas Acerca Do semeador Parábolas Acerca Da ovelha Parábolas Acerca Acerca De casamento Ele criou Parábolas Acerca De vários Assuntos Do cotidiano Do seu povo Por este motivo As pessoas Tinha Uma maior facilidade Para entender As parábolas De Jesus Do que Nós Nos dias De hoje Por que Pede somente Esse exemplo Hoje Quando nós vamos Ministrar Por exemplo Aqui fala Sobre o Mar Da Galileia Também Conhecido como Mar de Tiberias Ou Lago De Genezaré Aqui Esse contexto Começa dizendo O seguinte A Galileia Compreendia Todo o território Ao norte De Samaria Até o monte Líbano Essas são As informações Que nós temos Mas Para eles Lá Eles Vão e mostram Olha Este aqui É o Mar Da Galileia Também conhecido Como O Mar De Tiberias Quando nós Vamos Ministrar Nós vamos Falar sobre Jerusalém Olha Foi em Jerusalém Que Jesus Ele foi preso Ele foi Condenado E ele foi Crucificado Lá no Góbota No monte Chamado Caveira Só que os Judeus Eles sabem Exatamente Onde fica A cidade De Jerusalém Onde fica Cada monte Tudo que Jesus Ele falava Eles compreendiam É a mesma forma De alguém Falar um exemplo Para você Sobre o seu bairro Ou a sua cidade As gírias Os costumes Que você tem Que as pessoas Do seu bairro Da sua cidade Tem Então Tudo se torna Mais fácil Quando você Estuda o contexto Não tem A não ser Por uma revelação Divina Caso contrário Não tem como Você interpretar Uma parábola Sem você Analisar o contexto Dessa parábola Mas vamos Um pouco mais Adiante Para finalizarmos Esta lição O terceiro tópico Vai falar sobre Como ler Uma parábola Primeiro subtópico Diz Entendendo a narrativa Como a síntese Das experiências Cotidiana Uma das questões Mais importantes Ao ler Uma parábola É procurar Entender Os elementos Culturais Operados Em cada uma Delas Pois Apesar de Elas serem Uma síntese Das experiências Humanas São histórias Contadas a partir De outra cultura E tempo Conforme eu Acabei de explicar Torna-se Impossível Entender as parábolas Sem Vinculá-la Ao seu contexto Social Pois elas Se referem As experiências De pessoas Que viveram Na época De Jesus Para tanto Torna-se necessário Identificar a conexão Com as estruturas Daquela sociedade Quase um texto Dos ensinamentos De Jesus Foi realizado Através de parábolas Ele contou Parábolas Sobre a natureza Contou parábolas Sobre o trabalho E salário E até Sobre casamentos E festas Jesus não falava De forma genérica Da busca De Deus Pelo perdido Mas sempre Através de histórias De experiências Cotidianas E aqui Vai dizer o seguinte Quando seus discípulos Tinham dificuldade Para entender as parábolas Jesus as interpretava Marcos capítulo 4 Do 13 ao 20 Você vai ver Que não era somente Os discípulos Que iam Atrás de Jesus Para que Jesus interpretasse Ou seja Era discípulos Mas não era os doze Somente os doze Porque Jesus tinha Vários discípulos Não era somente Aqueles doze As pessoas que ouviam Os seus sermões As suas ministrações As suas parábolas Muitas pessoas Se conectavam Com a sua mensagem E quando elas Tinham dúvida Elas iam Até Jesus Os doze Iam até Jesus E outras Pessoas Iam Até Jesus Você vai encontrar isso Em Marcos 4 Do 13 ao 20 Mas como entender A parábola Olha só Assim Uma boa maneira De identificar A aplicação prática De uma parábola É fazer as seguintes Perguntas Para quem a parábola Foi contada? Por que a parábola Foi contada? Qual é a moral Da parábola? Existe algum ponto Culminante na parábola? É aqui que nós Vamos entrar um pouco Para entendermos mais Sobre o modo De interpretação De parábola Mas antes disso Vamos classificar As parábolas E para isso Eu gostaria De compartilhar Com você aqui A classificação Das parábolas Por grupos Existem várias formas De classificá-las Mas eu quero Passar para você Uma dessas formas Que é baseada Em três classes Ao estudar As parábolas De Cristo Podemos agrupá-las Em certa ordem De assunto Porque Jesus Preocupou-se Em ordená-las De acordo Com a situação Do momento E do propósito Da apresentação Das mesmas Vamos aqui Para a Primeira Classificação Parábolas Teocráticas Ou didáticas Quando fala Teocráticas Fala sobre O governo De Deus E quando fala Didática As proferidas Por Jesus Na qualidade De mestre Aos seus discípulos Ou seja Com o propósito Destruir E treinar Entre elas Estão As de Mateus 13 Além de algumas outras Então A primeira Classificação De algumas Das parábolas Que Jesus Ele contou Foi Parábolas Teocráticas Ou seja Que falava Sobre O governo De Deus O reino Dos céus A segunda Classificação São as parábolas Evangélicas Ou da graça Aos Proferidas Por Jesus Em caráter Evangelístico Que visam A alcançar Os pobres Entre elas Estão Sobretudo As registradas Por Lucas Terceira Classificação Parábolas Proféticas Ou De juízo As proferidas Por Jesus Como profeta Que proclamam As grandes Verdades De governo E do juízo Moral De Deus Entre elas Estão As parábolas Como as Dos lavradores Maus Mateus 21 33 ao 41 E a da Figueira Estéreo Lucas 13 Dos 6 Ao 9 E Para finalizar Diz Porém Por melhor Que seja Cada Classificação Apresentada Nem sempre Satisfaz Plenamente Os estudiosos O que importa De fato É descobrir A verdade Central Ou principal Dessas passagens E colocá-las Em prática Então Uma parábola Toda parábola Ela tem Uma mensagem Central Ela tem Um foco Ela tem Um objetivo Então Catar Cada elemento Da parábola E tentar Interpretar O que significa Cada elemento Dentro da parábola Isso é Alegorizar E isso tem Um perigo Muito grande Quando você Tenta Interpretar Cada elemento Que foi Mencionado Na parábola Em alguns Momentos Você vai ver Jesus Ele Dando interpretação E dizendo Olha O semeador Ele não vai dizer Que é ele Mas ele vai Falar sobre o semeador Que pode representar Eu Ou você Que é aquele Que vai lançar A semente Mas nesse caso Quando ele diz Um semeador Saiu a semear Ele estava Se referindo A ele mesmo Só que isso Não ficou Restrito Ali Isso foi Mais abrangente Porque Hoje Cada um de nós Somos Semeadores E ele fala Sobre a semente Como a palavra Ele fala Que o campo É o mundo As aves É O O nosso adversário Mas Em muitas Outras parábolas Nós Vamos Observar Que existem Elementos Também Só que O foco Não é Identificar Cada um dos elementos Mas entender O foco central Nós vamos ver Nessa parábola Do semeador Que Jesus está falando Sobre A mensagem De Deus E Sobre O coração Do homem O homem Que tem o coração Bom E o homem Que tem o coração Ruim Fala sobre Aqueles que serão Salvos E aqueles que serão Condenados Então Esse é o objetivo Central Não adianta você ficar Pegando as minúcias Para tentar interpretar Cada um Cada um elemento Que está dentro da parábola Que muitas vezes Você vai se perder E até Criar Heresias Porque Você está tentando Interpretar Cada um dos elementos Da parábola Então eu espero que você tenha Entendido Nesta aula E que você Possa Levar Para a sua sala de aula Espero que eu tenha Agregado algum valor Através Desta administração E que se você gostou Desta aula Se inscreva aqui no canal Deixa o seu joinha Deixa um comentário Dizendo o que você achou Deixando também A sua contribuição Seu argumento O que você aprendeu E o que você pode agregar Mais aqui a este vídeo E também Compartilhe este vídeo Nas suas redes sociais Nos grupos de WhatsApp Que você participa E você estará me ajudando Ajudando este canal A crescer E alcançarmos Um número melhor De alunos E professores Aqui no nosso canal Compartilhando a Bíblia Meu nome é Moisés Santos Sobreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Missão Aqui no Estado de Sergipe Na cidade de Aracajú E para mim É um prazer imenso Ter você aqui no meu canal Compartilhando a Bíblia E contribuindo Com este canal Cada vez que você Acessa os nossos vídeos Que dá um joinha E deixe o seu comentário E também O seu compartilhamento Um forte abraço E vamos firme E forte Nesse quarto E último trimestre De 2018 Para a honra E a glória Do nosso Deus Um forte abraço E um beijo no coração Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau